Manter um vlog cristão em um blog cristão é uma coisa complicada, até porque a gente passa pelo problema que eu vou falar hoje e a gente é muito incitado a fazer as edições e as publicações usando aplicativos piratas. Mas, tempo atrás, lendo a Bíblia, eu fui tomado do desejo de não usar a pirataria. E depois eu pesquisei outros vídeos e vi que muita gente tem o mesmo desejo. E não sabe como sair. Então, se você tem vontade de sair da pirataria, eu acho que esse vídeo vai ser essencial para você. Eu quero apresentar aqui alguns motivos bons para você não usar mais aplicativo pirata. Vamos lá. Hoje na minha casa, tudo original. Tudo original. Por isso que esse vídeo não tem tanta qualidade. Tudo original é de graça. Não que o de graça seja ruim. Também não é a melhor coisa que tem no mundo. Por exemplo, o painel foi baratinho. Os livros são os mais baratos, apesar de que eu tenho livros bastante caros aqui. O aplicativo para usar, para gerenciar os vídeos e para fazer edição é um aplicativo de graça. A câmera é uma câmera que custou barato, porque realmente não tenho condições de comprar. Então, basicamente, se eu fosse usar tudo original e tudo do melhor, eu não teria como. Eu gastaria muito dinheiro. Só na câmera você pode colocar aí uns 3 mil reais. Eu comprei uma câmera de 400 reais que está com problema. Por que eu estou falando isso, gente? Para mostrar que viver de coisas gratuitas ou mais em conta, quando você não tem condições de fazer, vale a pena. E o software, por exemplo, é um dos maiores problemas da pirataria. Existe hoje, assim, uma gama quase infinita de opções para você não usar a pirataria. E a gente não conhece isso, porque eu aprendi há pouco tempo também. Toda vez que eu aprendo uma coisa, eu fico com vontade de ensinar. Por exemplo, eu usava para edição de foto 3 programas. 2 programas. Lightroom da Adobe, Photoshop também da Adobe. A licença de cada um custa aí por mês em torno de 50 a 70 reais. Não tenho dinheiro para pagar. Isso aí. Eu fazia desenhos vetoriais no CorelDRAW. A licença do CorelDRAW, a última vez que eu vi, custava 1.600 reais. Para quem trabalha, não é caro. Mas para a gente que não trabalha e usa no dia a dia, é caro. E a gente não pode pagar. E a alternativa de pegar um aplicativo craqueado não é a melhor opção. O Windows é outro exemplo. O Windows custa entre 200 e mil e poucos reais. A licença do Windows. E a maioria das pessoas usa pirata. E o Office, onde você escreve os seus textos, também tem outro valor. Se não me engano, é de 250 reais anuais, pela licença mais barata. Isso eu estou falando em 2018. Até 1.600 reais a licença completa, que é a licença mais craqueada do mundo. A maioria das pessoas que usa, usa uma versão craqueada, ou seja, pirata. E, consequentemente, ilegal. É uma forma de roubar alguma coisa de outra pessoa. Bom, no vídeo de hoje eu quero que você conheça o Linux Mint, que é um sistema operacional completamente livre. Você pode até colaborar com eles, dando dinheiro se você quiser. O que é ótimo. E não precisa de ser um valor alto. O valor que você der, você já está ajudando. E nesse Linux Mint, ou Mint, como alguns dizem, ele já vem completo para todo tipo de usuário. Eu quero mostrar hoje as três principais coisas que nós fazemos no Windows, que nós podemos fazer usando um sistema operacional grátis. Só lembrando que quando você usa o sistema operacional grátis, você não está roubando nada. Então você tem todo o direito de usar. Tudo que tem no sistema operacional gratuito, você pode usar. Já no sistema operacional pirata, cada vez que você usa o Word ou o Paint, por exemplo, você está roubando alguma informação. É uma forma de crime. E como o brasileiro gosta de falar de corrupção, de roubo e de outras coisas, bom, está aí os outros criminosos. São vocês também. Foi eu por muito tempo, gente. Eu não posso falar que eu sou santo porque eu não sou. Usei durante muito tempo. Mas estou gravando esse vídeo para te ajudar. Você que é usuário comum ou editor, vai conseguir fazer as mesmas coisas que fazia no Windows, usando um aplicativo 100% livre. E o melhor, 100% aberto para você usar. Você não precisa pagar ninguém. Você não precisa se preocupar com o vírus. Não precisa se preocupar com o crack que vai vencendo, né? E você tem que fazer de novo. Não precisa se preocupar em ficar fazendo infinitas formatações. E você acaba economizando dinheiro. Além de não pagar nada, você ainda economiza, né? Então, vamos para o vídeo ali na minha área de trabalho e veja como é simples usar o Linux hoje e bem diferente do que as pessoas dizem. Bom, então vamos lá. Essa é a minha área de trabalho atual. Estou usando o Linux Mint. Silvia, se não me engano. E eu vou mostrar para você três coisas que você faz no seu computador, usando tudo pirata, que você pode fazer perfeitamente aqui no Linux Mint. Quando a gente fala de Linux, o pessoal fica com medo. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Vamos lá. Se você gosta de digitar ou de fazer planilhas e acessar a internet, se a sua vida é só isso, acessar a internet, planilhas e editar, eu vou te mostrar agora como você faz. Aqui em escritório, ele já vem com os aplicativos gratuitos para você fazer isso. E quando você clica, por exemplo, o Word é esse azulzinho aqui. Quando você clica nele, ele já abre bem mais rápido. Obviamente, ele é mais leve. E ele já traz todas as ferramentas que você precisa. Tudo aqui, fora as ferramentas que estão nos menus. Tudo para que você tenha o melhor conteúdo. O melhor não, é o mesmo conteúdo que um pago. Sem ter que ficar usando nada pirata. Esse é o texto. Este aqui, este verde, é o Excel. Mesma coisa. Ele vem assim pequeno, mas é só dar zoom. É porque esse aplicativo, o LibreOffice, ele vem com esse zoom mesmo. Deu o zoom, ele já ficou bem mais fácil de entender. Este aqui é o Excel. E o PowerPoint está aqui como impress. Acho que é assim que fala. Mesma tela, eu já vi tudo aqui. Quando eu abri, eu já vi o PowerPoint. Tem até coisas 3D aqui, que eu não sabia. Olha que legal. Este aqui é novidade. Está doido. Vamos lá. Este é o PowerPoint. Do Linux. Escritório, já passei. Estes são os três aplicativos mais usados. Música. Como que eu vou ouvir música no Linux, Devaí? Eu não sei ouvir música no Linux. Tem um milhão de aplicativos para você ouvir música. Eu vou no Amarok, que é o mais famoso, o mais conhecido. Originalmente, você nem precisa abrir o aplicativo. É só ir na música e mandar executar. Mas aqui no Amarok, você tem também aquela galeria e tal. Aquela organização que no antigo Windows Media Player 10 tinha. Fazia perfeitamente. Está demorando para abrir, não sei porquê. Acho que é porque ele está executando alguma coisa. Ele está executando. A gente vem aqui no Player. Ele está executando, inclusive, o podcast que eu gravei lá para o blog Palavras em Chamas. Você já está convidado a ouvir. E aí tem as mesmas coisas. Listas que eu não vou ter porque eu não uso. Tem que clicar duas vezes para abrir. Eu vou te mostrar por que eu não sei muito sobre Player aqui. Você vai entender perfeitamente. Mas esse seria o aplicativo de Player. Um dos aplicativos. O outro aplicativo que eu queria mostrar é para edição de foto. Para você que gosta de editar suas fotos. Então, a gente vai em gráficos. E eu descobri esses dias o Dark Table. Tem até uma foto editada lá já. Que é o aplicativo bem parecido com o Lightroom da Adobe. Você clica duas vezes aqui. E você tem as mesmas opções que você teria no Adobe ou no Photoshop. Pena que não dá para ver o antes e depois. Que eu ainda não aprendi a ver o antes e depois aqui. Não sei como faz. Mas essa foto ficou assim bem editada. Opa. Oi minha princesa. E tem todas as opções para você fazer. Sem ter que pagar. Ou sem ter que usar pirata. Que a intenção aqui é não usar o pirata. Então o Dark Table. Está aqui. Fechou. A outra coisa que você faz muito. É editar vídeo. Se você gosta de editar vídeo. Eu vou mostrar o aplicativo CademLive. Que é o aplicativo que eu uso para fazer edição de vídeo. Aqui ele faz os recortes. Bota tudo que você vê nesse vídeo. Eu faço por aqui. Demorei um pouco para aprender. Mas eu consegui aprender. E hoje eu estou bem melhor no vídeo. Vou ficar melhor ainda. Outra coisa. Música. Música é um problema. Todo mundo quer baixar música pirata. Mas você não precisa baixar música pirata. E essa dica eu vou te dar para você usar. Tanto no Windows. Quanto no Linux. Que é você fazer. Você pelo menos ter uma internet. Então como é que a gente faz. Youtube. Eu faço isso aqui sempre. Quando eu estou escrevendo. Eu estou fazendo isso aqui. Você vai lá no Youtube. Pesquisa pelo artista que você quer ouvir. Aqui são os artistas que eu vejo. E dentre eles. Tem muita música. Eu vou aproveitar e vou falar da Iluminária. Que é uma banda que eu achei legal pra caramba. O que eu preciso fazer. É só vir aqui na página do artista. Que todo artista tem. E colocar a música dele para tocar. E ficar ouvindo. Eu não preciso mais baixar a música pirata. Além de ajudar os caras. Você clicando lá. Tem que diminuir o som deles. Além de ajudar o artista. Você obtém o melhor dele de graça. Você não precisa pagar. E aí você vai no show para ajudar ele. Porque eles ganham muito com o show também. Aí o cara está tocando. Eu posso baixar aqui. E trabalhar. E qual o problema? Não estou infringindo nenhuma regra. Nenhuma lei. E ainda estou ouvindo a música de graça. E ainda colaborando com o artista. Que vai ganhar o dinheiro dele no YouTube. Iluminária. Ouçam em casa Iluminária. Não conheço eles pessoalmente. Mas eu ouço a música deles de vez em quando. Pessoal. Não existe mais motivo para a gente usar pirataria. Agora é totalmente possível usar sistemas livres e gratuitos. Sem ter que ficar com a consciência pesada. Vou voltar lá para a nossa tela agora. Para a gente continuar e terminar o vídeo. Beleza? Até mais. E espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução. Foi a introdução mais rápida que eu já fiz de Linux. Bom, acho que deu para ver o básico. Não existe mais motivo para ninguém usar pirataria. Agora é você encontrar um técnico que saiba formatar o seu computador e instalar um Linux. Bom, esse é um vlog cristão. E falar sobre justiça faz parte do cristianismo. Nós precisamos ser justos. Nós odiamos a injustiça. E roubo é uma injustiça. Espero que tenha te ajudado. Se você não é cristão e passou por aqui com essa intenção. Então, seja muito bem-vindo duas vezes. Porque você está com o pensamento certo. Está no caminho certo. E a gente precisa mesmo sair da pirataria. Quando é que você vai voltar para o Windows? Quando você tiver condições financeiras. Quando você conseguir pagar pelo Windows, pelo Office, pelo CorelDRAW, pelo Photoshop, pelo Illustrator, pelo Lightroom. Que é um excelente aplicativo. E aí você volte, volte mesmo. Se você quiser. E se você quiser mesmo. Porque eu não volto mais. Particularmente, eu estou muito feliz com o Linux. Quando eu tiver condições de comprar o Windows, eu vou ajudar o pessoal do desenvolvedor do Mind. Que é o sistema que eu escolhi. E vou usar esse dinheiro para comprar livros. Porque o mundo é muito mais bonito com livros, né? E a Microsoft, sinceramente, vai perder um pouco de usuário. Se não, diminui o preço. Porque o Linux está evoluindo muito, muito. Ele evoluiu demais, gente. Você não tem ideia. Só quando você usar, você vai perceber. Fique com Deus. E até o próximo vídeo aqui no canal Palavras e Chamas. E até o próximo vídeo.